Ah, povo lindo da roça. Bom dia, meu filho. Olha quem tá aqui. Belinha. Filho, vem cá. Dá um bom dia ao pessoal aqui. Dá um bom dia aqui, amor. Acordou agora ou foi? Dormiu a noite toda? Foi friozinho gostoso? Fiquei quentinho. Quentinho? Eita. A outra tá aqui super feliz porque tá vindo da V. Pera aí, amor. Ficou essa sandália assim, não. Vem, papainha. Tá chovendo bastante aqui na roça. Deixa eu pegar esse... Por quê? Vim e papo o quê, bê? Emprantar. Cré. Do quê? Aí a gente... Joga aí no tronco. Isso aqui é o quê, Catia? Ah, eu ia pedir pra você botar a minha mão aqui. Aqui pra gente fazer um... Um cortador de carne aqui em cima. Como é o nome que a gente vai fazer, Gota? Me lembrei o nome que a gente vai fazer com isso aí? O que a gente vai fazer? Um tronco. Pra fazer o quê? Pra cortar carne, sei lá o que é. É cortar carne, entendeu? É, cortar carne. Cortar galinha, tempero, tudo o que a gente quiser, né, Gota? Tudo isso aí. E a pimenta que você trouxe foi a qual? Pimenta do reino. A gente vai plantar, né? É, pra plantar. A chuvinha tá boa no sítio hoje? Tá boa. Tá chovendo bastante aqui na roça. Pega ali, ó, velho. Mais perto. É ali mesmo, tô pegando, mas tudo molhando no corredor. Foi chuva esses dias aqui. Conte aqui o que aconteceu. E a ponte da Rimueta caiu. A ponte da Rimueta caiu. E na goa de água não tá passando carne nenhuma. E agora? A gente tá ligado. Tá ligado. Se passar, faz dentro. E aí vai beber água até agora. Vai beber água, vai virar praia. Na praia. Ai, meu Deus. Deus sem misericórdia. Vai ficar na mesma coisa que na praia. Pode enxugar com esse. Enxuga com esse, goa. Enxuga. Aí deve ter calça. Depois eu te dou uma. Aí vai ficar na mesma coisa pra praia, bebendo água. Fazer uma comidinha nesse instante. Morrer, afogado. Não aguenta água. Aí a gente tá aqui com um limãozinho rosa. Limão rosa, limão cravo. Aqui a laranjinha que eu peguei pra fazer o suco pra Davi. Um temperinho. Pra gente fazer uma galinha. Deixa eu te boligar o fogãozinho. Ligar o fogãozinho pra gente fazer a nossa comidinha. Aí aqui mesmo a gente senta, comendo a nossa comidinha. Aqui é o nosso fundinho de casa. Olha como tá. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui o que tem pra gente fazer. A gente tá sem energia. Tá sem energia. E aí a gente tá sem poder fazer as coisas direitas aqui. Mas vamos, vamos que vai dar certo. Não é não, Gotinha? Não. Gotinha, e você vai dançar com o Guajade hoje? O quê? Vai dançar em Guajade? Eu não. Vai mais não, é? Você que tem que dançar com o Guajade. Mas você sabe, amor. Eu só vou dançar com o Guajade. Sim, mas você sabe dançar. Penere. Penere. Eita. Rapaz. Sempre dançar mesmo. Brinque. Jad, bota a perna na gulpa. Jad, bota a perna na gulpa. Jad, bota a perna na gulpa. Bota a perna na gulpa. O tio não quer deixar mais. Porque ela só quer saber de casar com os homens. Não quer compromisso sério com os homens. Aí só quer só casar. E a mão de Jade tá como? A mão de Jade tá assim, ó. Mas e os dedos? Os dedos, os dedos aqui, é. Cheio de quê? De anel? Cheio de anel. Cheio de anel. O tio não quer deixar não, não quer casar. O caráter, o caráter, o caráter. Olha lá, gente, como tá, ó. E essa coisinha ficou boa? O caráter, o caráter, o caráter, o caráter, o caráter. O caráter pegou na máquina. Se ele não pegar nessa máquina, ele fica doente. O caráter, o caráter, o caráter, o caráter, o caráter, o caráter. Aqui a gente já tem esse balde de ovo. Tem mais ovo lá dentro? Não, não. Aí tá agora que eu acho que... Aí tá aqui, ó. Tanque cheio de água, transbordando de água, gente. E tem mais lugar de botar água, coisa do que tá. Ah, lagou, viu? Chuveu quatro dias seguidos aqui em Salvador. E aqui em Amélia Rodrigues já tem quatro dias também seguidos chovendo. Sem parar. Deixa eu ir aqui pegar um... Bora, Lilo, tomar café. Eu vi. Dá café a Lilo agora. Branquinha. O saco é até ali fundo. Agora a gente tá aí na situação que a gente tá sem energia. Aí a casa vai tá escura. Pera aí, amor. Ai, deixa a mamãe chegar aí. Aí estamos assim, ó, gente. Sem energia. Botou um cafezinho aqui pra Lilo. Pede pro pessoal se inscrever no canal de mamãe. Se inscreve no canal de mamãe. E se inscreve no meu também. E dá o like. Dá o like. Tchau. Tchau.